Olá, criançada maravilhosa! Oi família, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo com amido de milho e açúcar demerara. Para o nosso bolo fofinho nós vamos precisar de três ovos, separar as claras das gemas, uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de amido de milho, uma xícara de açúcar demerara, três colheres de sopa de manteiga e uma colher de sopa de fermento. Nós vamos usar a batedeira para fazer esse bolo. Primeiro iremos bater a manteiga com o açúcar e as gemas, até ficar um creme homogêneo. Para depois acrescentar aos poucos a farinha, que deve ser peneirada, e o amido de milho misturadinho ao leite. Depois de misturar os ingredientes, então, nós vamos colocar uma colher de sopa do fermento e por último as claras batidas. Primeiro passo, então, bater a manteiga com as gemas e o açúcar. Misturinha pronta, agora vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos e o leite misturado com o amido de milho. E vou bater mais um pouco. Massa pronta, vou acrescentar uma colher de fermento em pó e por último as claras batidas em neve. Vou misturar as claras em neve na massa. Colocarei no forno em torno de 35 minutos a 180 graus. Bolo pronto. Ele fica bem fofinho. Eu vou cortar uma fatia para vocês verem. Aqui eu decorei com coco ralado. Mas é bem opcional. Bem fofinho. E muito cheiroso. Boa semana. Fiquem com Deus. Beijos no coração. Tchau.